Um clássico dos filmes de suspense, Psicose. Pessoal, hoje eu quero passar um filme, é filme de suspense. Não é filme para criança, não, é filme que você fica assim, às vezes você toma uns sustos. Feito pelo mestre do suspense, que é Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock é um grande diretor inglês que se consagrou nessa área. Os filmes que ele faz são fantásticos, é muito talento. Deixa eu lembrar, esse filme que eu estou falando, que é Psicose, essa é a capa em inglês. Mas onde que você assiste esse filme? No Telecine. Eu me inscrevi, assinei o Telecine para poder rever o filme e comentar com vocês. E fiz a minha assinatura pelo Prime Video. É muito legal, sossegado. É um canal que está ligado lá, o Telecine. Que eu tinha na minha TV para assinatura, mas eu cansei que estava muito caro. Aí eu tenho feito assinatura dos serviços de streaming, que é... Eu assisto quando eu quero. Belo filme. Está lá, preto e branco. Esse filme foi lançado, vocês terem uma ideia, em 1960. E 60, 1960, o Alfred Hitchcock, ele viu o livro, que tinha sido best-seller em 59, e ele resolveu filmar esse livro, no roteiro que ele foi desenvolvendo e tal, e os estúdios de cinema não queriam patrocinar. Então ele conseguiu um jeito de fazer o filme, ele barateou o máximo que ele pôde, ele pagou menos, o mínimo possível para os atores, falou a pessoa para compreender, e aí ele fez... Eu sei que ele tinha, na época, um programa de televisão, Histórias de Alfred Hitchcock. Você talvez já tenha visto nesses filmes que passam reprises, séries antigas, todos filmes policiais. Ele pegou o elenco de apoio que trabalhava nesses filmes, e levou para fazer esse daqui, trouxe alguns grandes atores que seriam os principais, os protagonistas, e os segurantes, o pessoal que ele trouxe da televisão, das séries que ele produzia. E aí ele fez o filme e lançou, pessoal, esse filme virou, vendeu, vendeu, vendeu filas, e ele introduziu um mecanismo aqui, que foi o seguinte, quando o filme começava, o pessoal não podia entrar no cinema depois de iniciado. Então, o que aconteceu é que se faziam filas quilométricas nas portas do cinema para poder chegar antes e entrar e assistir. E por que ele fez isso? Dizem as lendas que ele fez isso, porque uma das principais atrizes do filme, que é Janet Leigh, essa moça, e era uma moça muito bonita, uma loira muito interessante, boa atriz, depois de meia hora de filme, vou contar uma parte, ela morre, ela morre. Mas aí você vai assistir o filme. Então ele tinha receio que se o pessoal chegasse do filme andado para ver a atriz, e ela já tinha morrido, ia ficar decepcionado. Então, por isso a regra. Começou, não entra mais. Tem que entrar antes do filme começar. E o filme fez sucesso. Depois, rendeu muito dinheiro. Muito dinheiro. As bilheterias faturaram muito. Foi indicado para quatro Oscars. E é um filme, é um filme, o Hitchcock, ele filma de um jeito que é um grande diretor. Então é assim, se você nunca viu o filme do Hitchcock, assista a esse pelo menos. É um clássico. Tem outros. Eu, com o tempo, vou falar dos outros filmes dele. Mas este daqui é um clássico, Psicose. Psicose é um problema mental, uma doença mental, em que você acaba tendo quase que uma dupla personalidade. E tem a ver com a história que é contada. Esse filme fez tanto sucesso que depois que Hitchcock morreu, os estúdios, isso há pouco tempo atrás, lançaram séries em streaming dessa história, só que é, como que é? É o Motel Bates. Talvez você já tenha visto essa série, Motel Bates. porque os crimes, as coisas acontecem nesse tal de Motel Bates, que é apresentado no filme Psicose, logo lá no início do filme. Ah, uma coisa que eu ia esquecendo antes de prosseguir aqui com o vídeo, deixa eu fazer um pedido. Se não é inscrito no canal, se inscreva. É a primeira vez que veio? Se inscreva no canal. Gostou do vídeo? Dá um like. Assim o YouTube programa e o canal cresce. Eu quero fazer um canal que atinja muitas pessoas. Me ajude. Deixa eu falar uma coisa. Aonde que você encontra o filme? Já falei. Telecine. No Telecine tem o Psicose. E nesse filme aqui, você vai ver uma situação em que uma moça, só para a ideia inicial, essa moça, ela é uma secretária, ela tem um caso com um camarada que está se separando, então ela quer ver, se formaliza, passar a ter uma vida de casada, porque é uma amante de um camarada, aí ela volta para o trabalho dela, no trabalho dela, ela está cansada daquele trabalho, ela é uma secretária, e aí surge uma oportunidade, quer dizer, ela é tentada a fazer uma espécie de roubo, a roubar um valor significativo em dinheiro que fica na mão dela. E ela rouba. E ela pega o carro e some, ela faz uma coisa errada, porque ela quer mudar a vida rapidamente. Sabe as pessoas que querem resolver rápido os seus problemas e vão para o caminho do erro? Ela vai para o caminho do erro e vai embora, mas aí começa a acontecer um monte de coisa, ela começa a se arrepender, e depois de muito acontecimento, bom, aí você vai precisar assistir o filme para poder entender o que acontece com ela. É bem bacana. Agora uma curiosidade, e eu faço um desafio aqui para vocês. O Hitchcock ficou famoso também, porque ele sempre aparece nos filmes que ele faz. Ele aparece em alguma cena que ninguém imagina estar ele lá. Então, o Hitchcock é um camada, ele é gordo, parece que tem até dois queijinhos assim, gordo, e ele fuma um charuto comprido, costuma usar um boné, às vezes não tem boné. Então, você fica atento, e aí eu peço a você, quando você descobrir onde está o Hitchcock no filme, em que cena ele aparece, escreva nos comentários. Eu quero ver quantas pessoas vão descobrir onde está o Hitchcock no filme. É o maior barato. E está, hein? E pelo Telecine, você pode avançar para a cena para confirmar, você vai ver. Ele aparece nesse filme também. A turma ia no cinema e se divertia esperando o momento em que ele ia aparecer. Às vezes, ele aparece entrando num trem, às vezes, ele está subindo no ônibus, às vezes, ele é um motorista que passa dirigindo, ele sempre aparece em alguma cena. Vamos ver se você descobre. O sentimento de culpa fica martelando a cabeça da pessoa que fez algo que sabe ser errado e que vai prejudicar outras pessoas. fica martelando. Então, pessoal, quanto antes você puder mudar e corrigir, melhor.